Atenção! Nunca esqueçam quando entramos em campos de futebol. Vocês são um exemplo. O que fazem dentro do campo influencia Quem joga a bola no bairro, na escola, em todo lado. Homens, crianças, mulheres. Lembre-se que somos todos seres humanos. Somos todos iguais. Não interessa a cor da pele, a raça, o género, a orientação sexual. Não entrem na onda das ofensas. Não diga espaço ao racismo. A educação vem muito antes da rivalidade. Está na hora de dar o nosso melhor. Sem esquecer o mais importante, dar o exemplo. É por isso que todos vocês são o meu onço. E aí O que é que já está fazendo? Obrigado.